Só de veridade, ela vem Solteiras podem ver Casadas, vem também O pai tu não pode Porque o homem aqui já vem Sai de mistura louca Já deu água na boca Só de pensar na gente E vai passar tirando a roupa, roupa Só de verão E vai passar tirando a roupa, roupa E vai passar a roupa todo dia Mulher na parte pequenina, cita Toma no espétimo, pra cá não vira E eu tô nem aí, eu quero mais saber A vida de mulheres que vieram viver O diabo de não é pra ser E vai passar tirando a roupa, roupa E vai passar tirando a roupa, roupa E vai passar tirando a roupa, roupa E vai passar tirando a roupa Hoje vai arrumar o movimento de novo Hoje vai jogar Rônia Júnior Com o vilucosa e o velhão Rônia Júnior tá cheirando E o bicho vai pegar Deixa comigo Eu vou selecionar Você pode Você pode também Essa daqui não pode Essa daqui é a ver Correndo as fotos Casado as homens O cara é o mundo Pode correr o homem A gente já tem Aqui mistura louca Louca, eu agora na roupa Vou te pensar na gente Vai passar tirando a roupa Aqui mistura louca Louca, eu agora na roupa Vou te pensar na gente E vai passar tirando a roupa E vai passar tirando a roupa E vai passar tirando a roupa E vai passar tirando a roupa